Sorria, querida, e nos traga boas notícias. Pois é, né? Porque pra falar de notícia boa, a gente abre esse sorrisão, né, Sérgio? Semana passada, a gente trouxe algumas reclamações de usuários da Deso. E aí, hoje, a gente vai trazer a solução desses problemas. Vamos começar. Esse a gente mostrou especificamente na quinta-feira, viu, Sérgio? Uma rede de esgoto que estava entupida na Avenida Hermes Fontes, em frente a uma galeria. No mesmo dia, a gente entrou em contato com a Deso. O Flávio Vieira disse que estaria encaminhando uma equipe ao local, pois bem, encaminhou a equipe. Pessoal aí trabalhando, desobstruindo aí a rede de esgoto. E no mesmo dia, problema resolvido. Ótimo, parabéns pelo empenho e também pela rapidez. A gente também mostrou nas semanas passadas, Sérgio, também uma outra reclamação de usuários da Deso com relação a um vazamento que quem passava ali pela Praça Olímpio Campos, especificamente em frente ao Centro de Cultura e Arte, a antiga Rua 24 Horas, percebia que no asfalto tinha lá um vazamento de água. A gente trouxe essa reclamação aqui também no mesmo dia. A Des encaminhou uma equipe lá para solucionar o problema. E a gente recebeu o vídeo de agradecimento do telespectador. Vamos ver. Olá, meus queridos e minhas queridas. É o Nelson Farias. Venho agradecer porque a Des acabou de fazer esse serviço aqui que nós pedimos. Estão aqui terminando, concluindo. E eles confirmaram que o desperdício era realmente de água tratada. Um forte abraço. Obrigado a todos que ajudaram. E um final de semana com Deus no comando. Tá, então. Problema resolvido aqui na capital, na Praça Olímpio Campos. Agora a gente vai lá para o interior do estado, que a gente também mostrou a reclamação dos moradores lá do bairro Coelho, em Maruim também, porque estava com a rede de esgoto, rede de esgoto não, melhor dizendo, a tubulação de água que estava com problema. A Deso também foi lá e solucionou. Vamos ver. Aqui quem nos fala é José Augusto, da cidade de Maruim, diretamente do bairro Coelho. Venho aqui agradecer o serviço prestado pelo Balanço Geral na nossa comunidade. Comunidade essa que pedimos apoio a vocês para a Deso vim resolver esse problema do vazamento de água aqui no nosso bairro. Foi normalizado, vieram consertar no dia seguinte, certo? Quero agradecer muito a vocês. A água está normalizada, todas as casas com água e o vazamento acabou. Muito obrigado pelo serviço prestado com a nossa comunidade. Agradecemos pela confiança e a gente já obteve também uma resposta com relação à pavimentação, porque foi resolvido o problema, mas há necessidade agora da pavimentação. O Flávio Vieira disse que também para essa semana já está agendado aí a pavimentação para deixar tudo bonitinho na rua, para todo mundo aí ficar bem, né? A gente paga pelos nossos impostos para justamente ter os serviços de volta e de qualidade, né, Sérgio?